Diretamente de Curitiba, Bárbara Boing. A CIDADE NO BRASIL 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 Mãe, eu serei a sua Meu peitinho é iáte mamário No violento mar de beijos noturnos Meu peitinho é eletricidade sensual Sou sereia hotline O corpo do outro é promessa de tumulto Comporto sensual, sereia hotline Pego ondas de líbido, estação no ar Pego ondas de líbido e faminta no mar Antena de líbido, a deriva Meu corpo privilégio é a sua sereia hotline Anfitrião de todos os filhos Sabe a gostosona milenar Sou sereia hotline Sereia panorama Sereia hotline Sereia hotline Eu sereia hotline Eu sereia hotline Eu sereia hotline Só sereia hotline Seraia hotline Pego ondas de líbido, estação no mar de beijos noturnos Tchau, tchau. 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 E aí Tchau, tchau. E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Hip-hop, pitch, cock, ball, dowry Comics, cronics, e daqui A sens-ficção, danos daqui Ou repartir dans le carré Ah, yeah Toujours, toujours passionné Ah, yeah Toujours, toujours passionné A tonneur O paramor R évènement Sous-titres par Jérémy Diaz Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu acho que tomar, 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 luto. Toda vez que eu marco pra sair contigo, eu fico duro. Sinto-me obrigado a ir com você pra trás do muro. Preciso arranjar um jeito de dar um jeito nessa situação. Pois mesmo assim toda charmosa, tão rica e poderosa, você me dá maior atenção. É só você me dá maior atenção. É só você me dá maior atenção. Me dá maior atenção. É só você me dá maior atenção. Me dá maior atenção. É só você me dá maior atenção. Me dá maior atenção. Me dá maior atenção. Me dá maior atenção. É só você me dá maior atenção. 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 Tchau. Que falta eu sinto de um bem Que falta me faz um xodó Mas como eu não tenho ninguém Eu levo a vida assim tão só Eu só quero um amor Que acabe o meu sofrer Um xodó pra mim Do meu jeito assim Que alegre o meu viver E aí Eu devo a vida assim tão só Eu só quero um amor Que acabe o medo sofrer Um xodó pra mim Do meu jeito assim E alegra o meu viver Eu, 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 eu Eu, 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 eu Eu, 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 eu Eu, 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 eu Eu, 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 eu Eu, 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 eu Eu, 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 eu Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto